Olha galera, o pé de amora, os milhos, deixa eu ver, olha, desenrola, o chuchu tá meio tímido ali, mas vai, cana, o pé de abacate, aí aqui onde a alica tá, olha os milhos, essa terra aqui é um pouco melhor pra plantar, olha os milhos. Bacana, bichão, é, plantei mais aí também, olha que bichão, ai, aí mexeu ele, olha, não sei se vai dar pra ver, tá lá em cima naquela caixa d'água lá, olha que barato, tem muito dessa daí, é maritaca né Li, sei lá, é, maritaca. E aí